Aí eu fui lá encontrar com a minha ficante, né? Chegamos na treta, fizemos aquele pai brose Aí deitei pra dormir junto com ela, fechei o olho Ela, Pimpolho, vai me dar o que de presente? Falei, repete de novo, que eu não tô entendendo Pimpolho, vai me dar o que de presente do dia dos namorados? Abri o olho sério, indo pra ela Taquei o tapão na cara dela Pimpolho, por que me dar o tapão na cara? Falei, teu presente aí, já dos namorados é o caralho, vai tomar no cu O bagulho é você mamar, porra, sem morder o pau DJ Mandrake, 100% original Seu presente dos namorados não é aquilo que tu esperava Vai ser espancamento, pinto lá dentro e tapa na cara Vai ser espancamento, pinto lá dentro e tapa na cara Eu tô tipo beicim, tô tipo beicim Vou te dar tapa na cara e não vai ter nenhum carinho Mulher, tô tipo beicim, tô tipo beicim Vou te dar tapa na cara e não vai ter nenhum carinho Toma, 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 toma Seqüência de espancamento na xereca das piratas Seqüência de espancamento na xereca das piratas Dia dos namorados, cê vai ver o que cê vai ganhar Cê vai ver o que cê vai ganhar DJ Mandrake, 100% original Vai ser espancamento, pinto lá dentro e tapa na cara Eu tô tipo beicim, tô tipo beicim Vou te dar tapa na cara e não vai ter nenhum carinho Mulher, tô tipo beicim, vai pô Tô tipo beicim, vou te dar tapa na cara e não vai ter nenhum carinho Toma, 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 toma Seqüência de espancamento na xereca das piratas Toma, 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 toma Seqüência de espancamento na xereca das piratas Seqüência de espancamento na xereca das piratas Seqüência de espancamento na xereca das piratas Dia dos namorados, cê vai ver o que cê vai ganhar Cê vai ver o que cê vai ganhar Eu vou socar na tua tchê Eu vou socar na tua tchê Eu vou socar na tua tchê Eu vou socar na tua tchê